Por mais uma noite com um personagem aqui, fabuloso, de uma das quatro vozes paulistanas do nosso carnaval. Esse homem dispensa a apresentação, viu? Tem história. Vocês vão se deliciar e vão pedir pra Flávia, pelo amor de Deus, pra gente sair daqui, pelo menos hoje, meia-noite. Tá fantástico o que esse homem tem pra nos contar. Então, desde já, agradeço a presença. Zé Maria. Não é tudo isso, não, que ele falou. É que eu deixei um dinheiro em beijo. E calma, olha lá. Bom, gente. Zé Maria. A história dele é muito fascinante, né? Todas as nossas edições aqui, levantei minha mão e lá vai eu. Posso fazer uma pergunta? Como sempre, né? Zé Maria, fala a tua genética aí, tua herança com relação à música que corre na tua veia. Pai é músico, mãe, de onde vem essa essência musical que cantou e encantou na passarela? Como é que surgiu Zé Maria no samba? Bom, o meu pai, meu pai era interessante. Meu pai era de uma sabedoria, né? Porque era o meu pai que foi meu pai, né? Era de uma sabedoria, assim, fora do comum. Ele tocava vários instrumentos, consertava o instrumento e falava que não sabia nada, né? Então, desde isso, meio de sopro, harmônica, tudo, e consertava, tocava e falava que não sabia, né? Eu não peguei um texto, né? Tudo que eles sabiam. Mas, comecei mais num colégio, né? Garoto, colégio que eu estudava, eu tinha uma banda, uma fanfare. E eu comecei a... Na verdade, a minha caminhada começou a ir, né? E eu tinha, por hábito, uma brincadeira que eu fazia, que eu não sabia até então isso onde ia me levar. Já na época, eu tinha a mania de mudar a letra das músicas, né? Pra sacanear alguém, né? Mas eu não tinha ideia que isso aí também já era um dom, né? Uma coisa assim, né? E da Panfare, morava na Casa Verde, especificamente Pacto Perúcha, né? E da minha casa eu via os ensaios do Perúcha, eu via da minha casa. E eu tinha uma vontade de descer, só que naquela época era brava, vamos falar assim, né? A visão de uma exprodução era de só a malandragem, né? Então eu não era visto como uma coisa cultural, uma coisa... E aí foi, eu fui crescendo e tal, né? Aí eu enziu, cismei e falei, poxa vida, eu vou assistir um ensaio. Aí desci pra assistir um ensaio. Que também não era fácil, fala assim, desci pra assistir um ensaio, e a pessoa me quer, não, atravessou a rua e foi lá. Existia uma atalha de fronteira na época, né? Que a quadra da Unísio do Perúcha ficava na Casa Verde Alta, que era a Vira Espanhola, né? E havia uma certa... As tribos se combinavam, na verdade, né? Então quem era do bairro X não podia ir pro bairro Y, entendeu? Só quem é que era mesmo, né? Como eles falavam, do babado forte, né? Mas eu, um molecão atrevido, me arrisquei, foi assistir um ensaio, aquilo me entrou na veia mesmo. Passado um tempinho, ainda existe um clube, deixa eu te chamar de Vasquinho, né? Vasco, né? Da Casa Verde Alta. E eu fiquei sabendo que eu tava tendo inscrição pra percussionista, né? Pra bateria com o Perúcha. Eu fui. Com a cara e a coragem. Só que eu já era conhecido no bairro como o negrinho da fanfarra. Veja bem. Estava em um colégio particular, onde tinha banda. Eu não tinha condições de pagar, mas meus patrões pagaram pra que estudassem em colégio? Em um colégio particular. Então era visto como o neguinho pós-arroz, né? Neguinho doce, tocar de panfarra, aquela coisinha que usava um marzinho, né? Então, calcule o que eu passei. Chegar num lugar desse bravo, né? E falando assim, nós não tínhamos, nós não íamos, né? Então, não era bem visto, sabe? Não era bem visto. Mas eu encarei. Encarei. Fui fazer o teste, né? Não sabia nem o tipo de instrumento que eu ia pegar. Não sabia que era a percussão. Mas não sabia o nome, assim. Não tinha como... Mas eu fiquei só observando, né? Aí eu falei, ah, quem vai ter agora contra a surda, que hoje é chamada de surda de terceira, surda de segunda, mas na época não era contra a surda, de fim de papo, né? Falei, ah, contra a surda, é isso que eu vou pegar. Foi. Fiz o teste, passei. E lá, do outro lado da fronteira, ninguém acreditava que eu tinha atravessado a fronteira, que eu tinha feito um teste no peruche, entendeu? Foi um negócio assim que... Até que o pessoal achava que era mentira mesmo. Mas, resumindo, passei no teste, fui para a bateria, até a minha mãe, imagina, né? Meu pai do interior, minha mãe do interior, e tal, aquela coisa bem simples, bem humilde. Já tinha uma... Eu ouvi as pessoas falarem, que a Escola de Sandra era um ambiente bravo, né? Aí eu, na Escola de Sandra. Primeiro desfile, estava outra tradição de fazer o desfile no bairro, para depois ir para... Hoje, Anhembi, né? E eu, no meio da... Na época, a bateria, era um pouco... Mulher que menos era eu, mas uns dois só. Era tudo nego velho, né? Tudo nego velho, tudo... Osordão, Sebastião, tudo com a mão. Só negou a mão. E o neguinho na meio, a minha mãe, em plena avenida, tadinha, com saquinho, seu bicho. Mas não faça isso aí. Não, filhinho, olha que bonitinho você. Um ponto que eu não esqueço, tadinha, né? Mas é assim, aí fiquei. e eu tinha mania também de... Tinha um ladinho ver na minha casa. Quando chegava essa época de, tipo, outubro, julho, agosto, por aí, assim, começar as eminatórias no Rio de Janeiro. e eu conseguia sintonizar na minha casa, né? E eu ouvia as eminatórias, mangueira, portão, era cheia, apagou, mas não sei como eu descobri isso aí. E eu aprendi alguns sambos, quer dizer, não era nem o samba campeão, não era nem o samba que ia pra avenida. E aí eu subia pra quadra no vizinho de ensaio e começava a cantar, assim, começava a cantar no instrumento lá. E não percebia que estava sendo observado, né? Tudo bem. Até que, chegou um dia, que era o cantor oficial da escola, que acho que foi o primeiro a reivindicar seus direitos. Ficou assim, eu quero receber, senão não trabalhe. Então, acho que foi o primeiro. Aí ele falou que saía, a interpretação da escola se pagasse, e o presidente da escola, que hoje ainda é o presidente eterno, presidente da Perúcha, que é o Carlos Alberto Caetano, se negou a pagar ele, e já estava, já tinha me visto cantando lá, e não cantando no microfone, cantando aonde, samba, não chance de começar a ensaio, naquela vozinha ele começou a cantar. Aí ele pegou e falou, viu na bateria, ele pegou e pediu, a direita da bateria que me tirasse de lá, para conversar comigo, eu nem imaginava o que ia acontecer. Tudo bem. Aí a direita da bateria, que era um Gilberto Bonga, pessoa muito delicada, regia a bateria com um pedaço de pau. Negra, nós amamos, peso pesado, sem me terceiro, puxiquistas, super educado. aí foi lá, delicadamente, me expulsou da bateria, ah, sobe lá, vai lá, vai lá, E aí, vamos fazer o quê? Vai lá, rapaz. Falei, tá bom. Aí subiu no paracórdio, estupidamente cheio, aí subiu no paracórdio, que está lá presente na escola, e tal. Simplesmente pegou, me deu uma gravata, assim, para a gente dizer o seguinte, a partir de hoje, o cantor é esse aqui, Zé Maria. Falei, que isso? Eu falei, não, vai, fica aí, vai cantar assim. Eu falei, não, não, vai cantar. Nossa, que tremendeiro. Que tremendeiro. Aí a pessoa, vai, começa a cantar logo, não sei o quê. Aí eu fui, foi em sessenta e pouco, sessenta e nove, e sessenta e nove, por aí, para marcar, dá assim certinho, fica, mas é por aí. Só para a gente saber qual é. É, mais ou menos, sessenta e oito, sessenta e nove, por aí. Aí eu comecei a cantar, tremendo, agora a vez, mas, e fiquei. Né? Então, eu falo, até que quem me inventou, foi o Carlos Alberto Caetano, que é o eterno presidente do Pedro Chiné. E assim foi, daí inventei, e se inscreve para a revista, veja, o jornalista, o Júlio César, era vizinho da minha casa. E o primeiro festival de samba de quadra de São Paulo, a peruxa entrou, né, nesse festival. É uma magia, meu negócio era batucada, e aí eu peguei esses meios de fazer um, rabisquei um negócio lá no samba, né, na brincadeira, e mostrei para esse jornalista aí, né, esse meu vizinho. e aí, eu vou escrever lá, dela, eu falei, ah, que isso, mano, até eu nem sei o que eu estou fazendo, imagina a época. Eu falei, não, não, eu vou levar para fazer esse samba, não, não precisa, eu falei, não, resumindo a coisa. Ele levou o samba, catou o papel da minha mão, fez uma outra cópia melhor, levou para lá, então eu falei, não vou cantar, não, você vai, vai cantar. aí eu fui, na época, grupos de samba, que infelizmente, hoje não, não me engano, mas na época, eu estava no auge, compositores de nome, Pinheiro, Pinheirão, Pinheirão, Lobo, que fez, junto com, fez muito trabalho, com o geral do filme e tal, o compositor já de peso, né, aí levou eu, uma coisa que eu nem sabia que tinha feito. A minha sorte, sei lá, é que, eram jurados, não desfazeram, mas eram jurados de fora, né, pessoal do SBT, né, e tal, pianistas, né, aí cantam, e aí, ah, aí quando chegou a notícia lá que, eu tinha feito um samba, só gargalhada, depois o Maria Compositor, qual é que é isso? Pô, brincadeira. Aí fui lá, cantei, tremendo, igual uma varavê também, mostrei samba, ganhei. aí não parei mais, né, tô tentando fazer alguma coisa boa até hoje. E assim foi a minha vida, né. assim você surgiu para o mercado do samba, né, Zé? Né. Zé Maria, é, saiu uma notinha, no jornal, esse cara já morreu, né. Ele já morreu, tá, gente? Pior que é verdade. Ó, caso sério. Saiu uma nota no Jornal da Tarde, final do Zé Maria. Foi. Conta isso aí. Ah, isso foi, em 1970, famoso Morro do Chapéu. Tá lá o Morro, tá lá até hoje. E a quadra do Peluche, que era, embaixo, nessa fronteira, cada vez de alta, né, com o bairro do Peluche. Na época foi, construíram uma quadra, que até então era a maior quadra de São Paulo. Uma quadra imensa. Lá no alto do Morro. Tudo bem. E o maridinho dela, era um capitão da PM, o marido, né, era um capitão da PM. isso aí, todo mundo já sabia. Eu acho que o pessoal da, não é desfazendo, acho que o pessoal, vamos chamar assim, a manandagem, a Danziga, acho que era mais esperta do que a de hoje. Ele já ficou de hoje, eu falei, que ninguém ia mexer com a mulher, sabendo que era isso, mas na época da repressão, ditadura, né, ninguém ia fazer uma gracinha para ela. Aliás, no Morro, o que mais tem até hoje, nesse meio de escola de Sama, esse meio de Morro, que seja São Paulo, que seja Rio de Janeiro, de comunidade, é o respeito. Por incrível que pareça, é o respeito. Então ninguém ia mexer com a mulher. Talvez por esse fato de ninguém ter mexido com ela, eu fui mexer com o ego, o que ela queria era isso. Ela queria chamar a atenção, ela queria que alguém, né, como ninguém mexeu, ela contou para o marizinho, que um grupo de rapazes passaram por ela e falaram umas besteiras para ela. Tudo bem. Aí um sábado, e assim, e nessa época, eu tinha me afastado um pouco do Peluche, que eu já cantava num grupo que existia na época, e eu descobri que estava sendo lesado. Todo mundo recebia, menos eu. Então, eu me afastei. Porque agora era um moleque, na hora, então eles achavam que era praquilazinha desse moleque aí, né. Tudo bem. Aí me aboi, e me afastei. Mas eu já tinha uma namoradinha lá no Morro, por cima da mãe do meu filho mais velho, que foi a rainha de bateria da escola, né. Isso é uma outra história. Aí, um sábado à tarde, eu fui pra lá, e justamente nesse sábado eu estava tendo uma festa muito linda, uma festa maravilhosa. No ginásio de Ibirapuera, que era a noite dos mestres de aula, não sei o que lá, era uma festa muito linda. Todas as escolas de São Paulo. e eu não fui. Aí fui lá morar, né. Minha namorada que morava no Morro do Chapéu. Eu vi um carro na porta da quarta, eu pensei que fosse no chegado mesmo. Aí fui lá, compreendei a minha namorada e tal. Eu não podia ter a quarta, o quadro é vazio, saí tipo, tipo o quê? Mais três horas da tarde, mais ou menos, né. aí cheguei na quadra, mas era ele, um carro igual dele, mas não.